A Carretinha da Saúde, da CESAP, já está no município de Sebastião Barros. Ela atende crianças até 6 anos de idade com serviços de saúde, mas quem traz informações mais precisas pra gente é o Júnior Medeiros, agora ao vivo. Boa noite, Júnior. Oi, Bia, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Pois é, Bia, esta é uma ação da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, por meio do Pacto Pelas Crianças. A Carretinha da Saúde oferta vários serviços a crianças de 0 a 6 anos de idade, que iniciou lá no município de Sebastião Barros. E a previsão é que seja feito mais, até o dia 26 de junho, mais de 300 atendimentos às crianças, como eu falei agora há pouco, de 0 a 6 anos de idade. Mas sobre esse assunto, quem vai conversar com a gente a partir de agora é a Paula Martins, coordenadora de articulação, monitoramento e avaliação da Carretinha da Saúde, que tem mais informações pra gente. Boa noite, Paula. Eu queria que você explicasse pra gente quais são os serviços ofertados pela Carretinha e como é que faz aí pra ter acesso aos atendimentos. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Então, a Carretinha da Saúde, ela é uma ação do Pacto Pelas Crianças, que integra o Pacto Pelas Crianças do Piauí, que é um projeto que foi idealizado pela primeira demanda do Estado, a doutora Isabel Fonteles. E esse projeto, ele engloba não só ações da saúde, mas da assistência social e da educação. A Carretinha da Saúde, ela é executada pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí e a proposta é que a gente venha atender até o final de 2026 os 224 municípios do Estado. Atualmente, são duas unidades ambulatoriais móveis, uma encontra-se na região norte e outra na região sul, atendendo o território da Chapara das Mangabeiras. E iniciamos hoje os atendimentos em Sebastião Barros. A Carretinha, ela oferta três atendimentos, que é o atendimento com a fono, fonoaudiológico, atendimento odontológico e atendimento oftalmológico. O atendimento fonoaudiológico, ele vai detectar problemas de audição através de uma avaliação fonoaudiológica e caso, que é o famoso teste da orelhinha. Caso aquela criança, ela seja detectada, precise de uma avaliação mais precisa, ela é encaminhada para a rede especializada, para garantir também o aparelho auditivo. A oftalmológica, a consulta oftalmológica, ela garante, ela tem um diferencial, porque ela garante, além da consulta, se caso a criança tenha necessidade de uma lente corretiva, como o óculos, é prescrito ali, no momento da consulta, a criança, ela já escolhe a sua armação de óculos, onde vai ser levada essa armação para a fabricação, junto com a prescrição que foi orientada a ela. E caso necessite de alguma cirurgia especializada, outro exame especializado, como por exemplo, de mapeamento de retina, ela é encaminhada também, nesse momento, na carretinha, para a rede especializada, para estar realizando esses atendimentos especializados. O atendimento odontológico, ele é realizado também, feita a limpeza bucal das crianças, algumas restaurações, onde também, caso seja necessário, algum outro procedimento mais especializado, no momento da consulta, é encaminhado para a rede. Outro atendimento da carreta, que é o atendimento inicial, antes dela entrar para esses atendimentos com a Fono, com o Odonto e o Oftalmo, é a avaliação da caderneta de vacina, onde a enfermeira da equipe avalia essa caderneta, e se tem a necessidade da criança atualizar alguma vacina, ela já é encaminhada automaticamente para ser feita essa vacina. Inclusive, é uma parceria que a gente tem com o município, onde eles disponibilizam profissionais, e um local adequado, com as vacinas acomodadas da maneira correta, para poder ser executada essa vacina. E esse foi um grande avanço, porque ano passado a gente teve até um feedback do Ministério da Saúde, onde o Piauí avançou muito na cobertura vacinal de crianças de 0 a 6 anos. Justamente nesse período que a carretinha já estava andando pelos municípios, fazendo esses atendimentos. Queria agradecer aqui a participação da coordenadora de articulação, monitoramento e avaliação da carretinha da saúde, Beatriz. Então, só para a gente fechar essa nossa participação, a carretinha da saúde atendeu um total de mais de 9 mil crianças de 0 a 6 anos de idade em várias cidades aqui do Piauí. Também, como falou aqui a coordenadora, e esta é uma ação realizada pela Secretaria de Estado da Saúde e por meio do Pacto pelas Crianças, e deve percorrer também em diversos municípios aqui do estado. Bia, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Júnior.